Gente, descobrimos uma coisa imensamente estranha. Espera rapidamente, a gente vai pousar que a gente vai lá pro quarto. Voltamos, gente. Eu tô no mesmo lugar aqui. É, e a gente vai falar que tem uma coisa insana. Mas você... A gente vai mostrar, a gente não vai mostrar agora. Vocês vão ver que tem um dinossauro, que é claro que você pode saber. Vamos falar agora. A Idominus Rex tá lá dentro. Aham. E ela mata. Isso aqui é a Idominus, ó. Ela vai aparecer. Vou dar a volta aqui. Vamos olhar Idominus primeiro. A gente não vai abrir ela primeiro, não. E você está... E o cara está jogando aí. E ele está jogando... A Idominus tá aqui, desgrama. Oi, Idominus aqui. Tô aqui, dá pra não te dar uma patada. A Idominus dá patada. Gente, eu tô aqui do lado de... Sai do serve, pra ficar melhor. Gente, vou ter aqui o vídeo, mano. Eu tenho outro serve aqui. Agora a gente vai observar ela primeiro. Depois a gente vai... Depois a gente vai abrir o portão. Esse cara é de enfeite ficar parado. O que é isso? Daqui, Rino? Um Dino morto. É um pack. E tem um... Velocirapto ali. Vou passar... Vou passar longe dele pra ele não... Isso aqui é um casutauro. Ele também não é pack. Isso ali é até legal. E depois a gente vai... A gente vai ver o trito que você pode jogar. Gente... Aqui você é muito, muito fã de dinossauro. Ali. Eu vou... Eu vou... Eu vou ser só... Já dá pra ver ela. Já dá pra ver a fotinha dela. A gente vai observar ela. Ah, 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 ah. Eu só tenho que acertar a porta. É a porta da escada. Que dá pra observar ela. Aqui a escada. Quê? Oxi. Ela tá aqui, desgrava. Ah, porque você entra no mesmo server. Como? Espera aí. Vamos sair do server. Mas... Não, não. Não, não. Não, não. A gente vai mostrar o nome do jogo. Ah, o nome do jogo é esse. Ih, ó. É. Ah, é de dinossauro. Blá, blá, blá. Vamos ver que tem... Dinossauro, Lice, Jurassic Park. Você pode escrever. Você pode pausar o vídeo. É isso. Pode voltar. Vamos ver que tem servidor privado. Não tem. Ó, ó. Vamos entrar nesse servidor. A gente fechou o quarto ali, porque ele tava ali a ser meio estranho. Que... Bom, a gente entrou aqui. Então, sempre a gente não tem entrado no mesmo server. Deixa eu ver. Não é o mesmo server. Yes. É. Eu não entendi naquela parte que a gente tava... Porque tinha... A gente não vai postar o vídeo que a gente viu. Um bicho do nada em cima do helicóptero. Blu dado em cima do helicóptero e blu dado. O bicho tá lá embaixo, tá vendo? Tá lá na água. Peraí. A blu. Tem uma pessoa. A blu me perseguindo ali. Tem uma pergunta. Onde é mesmo? Eu saio lá reto. Gente, esse jogo... Eu que caio... Que tivesse deslouçado na solta, caio e ia dar umas... Umas seis ou sete... No total, umas dez. Ou os bichos ali mortos. Ou o carnotauro que ele entrar ali. É o do carnotauro. É, mas ele fica parado lá só. Eu sei, os bichinhos ali... Não, ele fica parado só de frente. Teminho. Aham. Gente, chegamos, chegamos. Gente, chegamos na maior... Oxe, o cara aqui, ó. Gente, agora a gente não sabe que a idômen está aqui. É, que é idômen de portânia. Eu vou entrar no meu... A idômen está lá embaixo. É, que é idômen? É. Eu vou lá embaixo, mano. Porque tem outra gel ali. Eu acho que é outro idômen. Já teve dois idômenos? Já teve dois idômenos? A irmã dela e a outra. Agora ela está me perseguindo, desgrama. Entra no laboratório. Quê? Taca, bichinho. Eu me matou com o bichão. É muito rápida. Gente, achei a jaula do espino. A jaula do espino é uma... Fechar o portão. Fechar o portão. Vou abrir. E também tem como virar de... Um dino que buga até muito é o window rápido, né, Caio? E buga muito. Agora eu vou sair correndo. E, gente, quando vocês quiserem, vocês têm muitos amigos que gostam de dinossauros, você pode fazer o grupo W, o T-Rex versus o W-T-Rex. Mas não temos a só. Gente, do nada. Do nada, gente. É um carro. Do nada. Do nada. Foi do nada mesmo. Eu quero sair do carro. Saiu. Eu trepotei pro carro. Putz, saí. Agora aqui. Aqui é a melhor coisa. Porque aqui é aqui, né? Gente, tem de ir nos saindo aqui, mano. Tem de ir do fora, mas o ruim é que eles não atacam. É, eu queria que atacassem. Olha os espinos. Vou tentar ir lá pra jaula do espino. Olha aqui, ó. Proibido. E Domino's Wrecks. O cara brinda aqui. Agora vai na Melba. É, mas vamos ver que tem a... Aqui é lá dentro. Não. Vamos ver, vamos ver primeiro aquela que tem lá. Ela não pode ver a gente. Ela não tá vendo. Tá aberto. Abriram. Abriram. Pra aí, Domino's. Acho que abriam e depois fecharam. Vou passar por aqui pra ver que ela não me vê. É, mas porque o olho dela é virado pra lá. Então é bem pro lado que ela fez. Ela viu. Eu vou sair correndo, mano. Maluco do céu, como... Tá fechado. Como que é ele? Ela tá ali. Ai. Aff, mano. Olha onde eu deixei ela. Eu sei qual é o meu plano. Qual? Eu vou afastar ela da jaula. A gente vai levar ela pra cá? Aham. A gente vai levar ela pra jaula dela. É. Esse Dom está atrapalhando muito. Eu quero ver logo aquela jaula. Porque eu não sei. É, gente. A gente vai mostrar a minha skin. Só tem uma parte. É meu rosto de Roblox. Só o meu rosto que é de Roblox nessa skin. Mas dá pra ver meu rosto. Esse ZZZ eu só achei também que era de Roblox. Qual? O ZZZ. O ZZZ. É de Roblox não. É grátis. Eu achei. Mano. O cara tá ali. Vamos tentar levar ela pra jaula dela. Aí a gente poderia chamar outra pessoa. E eu aprendi. Isso é um chato. Porque a gente tem que fazer tudo sozinho. Os caras nem ajudam. O avião tem essa jaula aqui. Aí vem e você fecha, né? Você se mata. Você pode ir. Você pode ir. Olha a jaula. Tocando verde. Tá indo. Não tá indo. Eita. Eita. Ainda mesmo. A gente tem que ir. A gente tem que levar ela por ali. Tem outra jaula aqui. Mas ela vai ver. Não sei. Vai que dá tempo de abrir. Dá tempo, né? Mas ela é muito rápida. Ó. Olha que vem. Obrigado, obrigado. A jaula aqui. Boa. Gente. E essa jaula aqui? Gente. É a jaula muito rápida. Eu vou chamar pra briga com a indórmula. É, mas eu acho que ainda não passa. Peraí. Tem outra coisa aqui. Peraí. Que isso? Isso aqui é um... É um velho sapitou. É um velho sapitou. Não. Pode falar, normal. É a Blue. Gente, quem viu a Blue ali? Eu quase não vi. Isso é o dinossauro que ela comeu? Como é que eu passo aqui? Como é que eu volto? Eu acho que eu já sei. Pode me dar o seu celular aí? Aqui. Eu tava falando aí. É, mas eu acho que deve dar um... Boa. A Blue, gente. A Blue, tá ali. Mas eu acho que deve atacar. É, mas eu acho que deve atacar. É. Ela tá quase morrendo. Como é que é? Como é que é? Sei, perda. Ela morreu. Tu consegue comer, Blue? É a jaula que todo mundo esperava. A jaula do indo rápido. Ataca? Não. Mas queria que atacasse. Quê? Tem ovos. E tem um aberto. Quê? Gente, tem um indo rápido a solta. Pensando que esse indo raptor aqui... É uma fêmea. Não é uma fêmea. O quê? É o filho. Então, o outro indo rápido... É fêmea? Tá morto. É. Morreu pela rua na franquia. Se eu puder aparecer, foi de um. Agora vai dar mel, pô. Vai dar mel, pô. Agora eu tenho que ir pra lá. Ok. Ai, nossa. Boa. Acolha. Aqui é o espino. Abre a desgrama, puxa. Vai desgrama. Pode falar normal. Vai desgrama. Entra desgrama. Eu não dá pra entrar nessa mel, pô. Deixa eu apertar o vermelho. Deixa eu... Aumenta aqui. Vai apertar uma vez. Davi, tenta apertar. Deixa eu apertar uma vez. A gente ia tentar chamar o Dome Rex versus o espino na briga. Cara, você não consegue. Ela tá presa. Não faz isso, cara. O que vocês não sabiam? Ela é menina. Será que tá lagado? Eu acho que tá lagado, mano. Tem que sair aqui. Tem que sair. Tá lagado. E quem não sabe, eu comprei o Dinossauro Arcade. E eu tomando uma hora. É, quem não viu o meu vídeo antigo... Não sabe. Eu falei que eu comprei o Dinossauro Arcade. E eu falei que... E aí, eu tava gravando isso. É, Dinossauro Arcade. Eu consegui quebrar um negócio. E eu queria que eles pudessem mostrar o nosso posto. Agora, eu não posso. Oxi. Vamos lá. Gente. Esse jogo. É muito top. Então, você vai ver que ele não entrou. Esse aqui, de quatro pessoas. Esse aqui é da noite. O bom que é muita pouca pessoa jogando. E tem o maior... O maior serve é que... Que as pessoas não sabem que tá dando o resto ali, né? Mas eu quero mais é abrir a Jala de Espírito. É, mas eu acho que tava lagado, né? Também acho. Ou tava... Ou não dá pra abrir. Mas é do Indoraptor. Eu acho que o Indoraptor atacava, mas tava lagado, mano. Ou ele não ataca, né? Porque é nenhum dinossauro se mexia, nem a abu. Não, tava lagado, mano. A abu tava morta. É. Eu acho que... Sabia que vai ter... É confirmado. O Jurassic World 3. Qual será... O Jurassic World domina. Qual será o novo héroe? É quando é escorpião rex, né, mano? Mas não é escorpião rex. É, o Jurassic World domina. E a bola alta... Vamos sair a entrada, tá muito bugado. Tá muito lagado, mano. O símbolo do Roblox tá nem tirando. O quê? Foi. O ar... Peraí, vai que o ar aqui. Eu nem... Tá. Tem um... Ah, delta? Eu acho que é delta. Tá lagado. Tá muito lagado. O que eu estou mandando? Para de... Gramado. O quê? O quê? O quê? A gente atravessou a porta. A gente atravessou. Não, a... Por quê? Sabe por quê? A minha conta é de youtuber. Então a gente consegue ter acesso ao jogo. Tô mandando a maior carreira. Esse eu vou fazer mais rápido. É muito rápido. É mais rápido que quase eu correndo. É mais rápido. É mais rápido que eu correndo. Dá pra correr de um dinossauro com essa? Eu quero mais velocidade de um dinossauro, mas o... Mas muito rápido. Quando você usar ele, alaga muito. Agora a gente só tem por outra coisa, né? Eu vou subir no negócio. Mas eu não vou estar indo no rex. Não. 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 Fecha. Fecha. Fechei, gente. 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 Olha o que tá aqui. Tô falando me atacar, né? Que tu consegui me atacar, desgramada. Agora eu vou lá no espino. É, que é mais fácil. Porque a Domo Rex podia lá desbugar e matar a gente. Porque os caras vai... O espino tá aberto. Domo Raptor tá fechado. Tá aberto, não? Não. Não sei. O espino aqui. Eu tô vendo a parte do espino. Ali é o espino. A gente no primeiro vai ver a escada. É, a gente sempre fecha. Eu também quero ver que tem mais coisa pra lá. Ah, acabou o mapa. Acabou não. Tem mais coisa. Tá aberto, tá aberto. Fecha, fecha, fecha. Acho que tá tudo aberto, né? Vai, fecha, fecha. Mano, mano. Fecha. Que? Tá aberto, puxiu. Ombro, ombro, ombro. Cadê o espino? Eita, aí. Espino Black. É um híbrido. Bom. Agora eu vou ver os outros. Gente, a gente descobriu o novo híbrido desse jogo. Praticamente, eu acho que é só o espino preto, né? Ou, é, também tem essa, né? Tem alguém que eu quero dizer assim. É preto. Escopio Rex. Tá aberto. Acho que é escopio Rex. Mano, eu vou ter que subir aqui. Damos Rex preto. Ah, eu, ah, eu tridamos Rex, mas eu não vou ficar adulto. Cai, tu vai cair. Cai, o que tu fez? Cai. Agora a gente tem que fazer tudo de novo. Oi, Damiro Rex. Ô, tá burra. Eu pensei que era o escorpio Rex, você. Também. Mano, que trilho é esse? Aí tem que iniciar, Kai. Aí, porque o trilho leva pra cá. Mas, praticamente, esse vídeo é sem corte. Sem corte nenhum. Vem o ar pra vocês. Vai, Kai. Vem o ar. Ah, tá gravando. Tá vivo. Aqui, ó. Ali é o final do mapa, então, T-Rex. Na cabeça, T-Rex. Mano, vou iniciar aqui. Gente, a gente vai, que vocês vão querer entrar, vocês vão discutir o jogo. Como a gente é bonzinho, a gente mostrou o nick do jogo, né? É aquele dinossauro, dinossauro life. É, blá blá blá, não sei o que. Tá largado. Eu, eu vou ter que... Tá brincando, que a gente tem que sempre fazer isso. Caiu aqui. Gente, do céu, tá muito cagado. Só pra não falar largado, eu falei cagado. Que nem meu irmão ficou. É, o Bruninho, né? Meu irmão, se chama Bruno, mano. Ele fez cocô. Duas vezes. E a gente ajudou. Eu e Kai. Eita, Kai. Pra vocês saberem. Ele é bebê. É claro. Pode ir na bebê, né? Não, entra aí no servidor aqui. Deixa eu... Agora, gente. Ele foi atorizado em 2021. Qual? É o jogo 14 do 6 de 2021. Ele atorizou nesse mês. Foi. E nesse ano? Em vez que você for assistir lá em 2022, e você for estar em junho. Não é junho desse mês. É o seu ano. É junho de 2021. A gente já deve ter um em... Eu já vou ter uns 8 anos. Kai vai ter uns 9. 9 não. Ainda 8. Né? 10. 10? Em junho de 2022? Em 2022 eu vou ter 10. Não. É 9. Até 9. Junho não. Em setembro, né? Em setembro eu tenho 10. 9, 9. 9 como assim? 9 de 2022. 9 de setembro de 2023. 9 de setembro eu tô. Faço aniversário 4 de setembro. Então faz dia 21. 21 de setembro? Como que eu ligo o ar? Aperta o copo. Aí eu tava falando com o Kai aqui. Ligo o ar. Então a gente vai fazer outro vídeo. Tá muito. Depois eu vou falar com a minha mãe no chat. Mami que tá jogando. João Pereira. João Pereira. Tá lagado. Gente, a gente descobriu uma coisa muito interessante. No final? Aham. A gente tem que passar um treino. Entendi. Ai, meu Deus. Pega. Esse vídeo dá 21 minutos. A gente vai fazer a parte 2. Primeiro. Eu vou falar com a minha mãe. Tchau. Tchau. Tchau.